Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente Bruno Fernando, ele falou um pouquinho sobre o BRP, contou tudo aí pra gente. Então é isso que vocês vão ver, é um corte de uma live que eu fiz ontem com ele e agora eu tô postando só a parte que ele fala do BBB na live. Vai ficar mais prático pra vocês acompanharem. Então previsões aí trazidas pelo vidente Bruxo Armando, são previsões bem impactantes, tá? E aproveita, ó, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, perde tempo ou não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, deixa seu comentário aqui, qual que é a sua cidade, qual é o seu estado. Eu sempre quero saber, sou curioso, né? Até onde meu vídeo chega? Eu tô aqui em São Paulo, capital. Em você, tá onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber. Então vamos acompanhar as previsões do Bruxo Armando? Pode rodar o vídeo aí. A gente vai falar do BBB agora, mas vamos lembrar duas previsões que você acertou, né? Sobre o BBB. Primeiro, quando eu perguntei da Yasmin Brunet, quando ela tava na casa, né? Você disse que ela ia ser eliminada terça-feira, você acertou, acertou até a porcentagem, falou que ela ia sair com 80%, aí você falou que a saída da Yasmin Brunet do BBB ia ser muito positiva pra ela no parte profissional, né? E, de fato, saiu uma notícia hoje de que ela já faturou, né? Com os produtos que ela vende aí na internet, ela já faturou duas vezes mais que o prêmio do BBB, né? Ela faturou cerca de 7 milhões já, muito dinheiro, né? Então você acertou, você falou que ela ia fazer muito sucesso, aí depois que saísse do BBB, de fato, aconteceu, né? Sim, André, eu acredito que agora é só positividade pra vida dela, entendeu? A fase de cancelamento aí já tem que acabar, entendeu? Ela foi um pouco massacrada hoje nas redes sociais, também aqui pela dona Deia, né, que fez comentários, parece até que deu um livro pra ela contra o racismo, né? Mas eu acredito que tem que deixar um pouco isso pra lá, já tá quase acabando aí o BBB, e vida que segue aqui ela vai ser feliz, vai ter a vida dela, vai crescer na parte financeiramente, vai crescer aí, vai ter oportunidade de emprego pra ela, de trabalho, e vai dar tudo certo aí pra vida dela. E a Gleice Neiva perguntou do Instagram, Yasmin MC Daniel, tem volta? Olha, eu vejo uma amizade entre eles, tá? Eu vejo uma possível amizade, mas eu vejo que pra volta, pra relacionamento, tá um pouco negativo, tá? Eu vejo também possibilidade de ele estar se envolvendo com alguém. Tá, então tá negativo pra volta, e MC Daniel pode estar aí já se envolvendo com uma outra pessoa, tá? Ok. Outra previsão acertada também foi sobre a Vanessa Camargo, né? Desde o dia que ela saiu do BBB, né? Foi expulsa, venho perguntando sobre ela, Armando, o que vai acontecer com a Vanessa? Você falou, ela vai conseguir se levantar, vai conseguir retomar a carreira dela, e tá se retomando aos poucos, tá retomando aos poucos, né? Já lançou algumas músicas, foi a música que ela lançou, parece que atingiu um milhão no YouTube já, muita gente assistindo, né? A música dela, o vídeo dela no YouTube, e também hoje vai estar no Fantástico, dando entrevista, então ela tá retomando a carreira dela aí, né? Então, mais uma previsão acertada sua aí, né? Então, André, queria falar um pouquinho sobre isso, a previsão que a gente vem falando aqui já tem um tempo, né? Desde que ela saiu do BBB, eu falei sobre uma fase de rendeção, uma fase aí de mudança pra vida dela, que ela iria conseguir superar o cancelamento, né? E ainda está nessa fase, ainda está em busca disso. Eu vejo aqui que isso não vai interferir a vida dela, ela vai voltar a fazer os shows dela, vai voltar a trabalhar, entendeu? Claro que ela não vai ter um sucesso como ela tinha 20 anos atrás, mas eu vejo, sim, positividade pros caminhos dela, tá, André? E até me perguntaram sobre a questão de ela assumir, né, que fez, que foi errada, que foi um pouco racista dentro da casa, tá? Eu acredito que foi um pouco de estratégia também, tá? Claro que isso pode ser algo que ela sinta, né? Mas também tem algo relacionado a uma estratégia, a algo que a equipe dela pode estar ajudando pra que ela fique, pra que ela melhore, né? Pra que ela fique bem aí desses problemas todos que ela passou e assim ela possa ter de volta aí os holofotes, a mídia e dar tudo certo aí pra ela. É interessante que quando você faz a previsão, né, quando ela saiu duas semanas atrás, né, você falou tudo, ela vai retomar a carreira, tal, tal, e aí muita gente não acredita, né? Achou que ela ia ficar cancelada pro resto da vida, ficar em casa chorando, né? Mas a vida que segue, o que você falou tá se concretizando, né? Sim, pro relacionamento dela ainda tá um pouco negativo, tá, André? O relacionamento dela ainda tá um pouco negativo, eu acredito que eles vão ter uma hora que eles vão sentar pra conversar, vão tentar se acertar, ela e o dado, né? Mas no momento tá um pouco negativo. E assim, André, questão do cancelamento, até eu mesmo tive aí, sofri um pouco do cancelamento, quando eu comecei a me posicionar, comecei a falar também, não de mim, mas comecei a fazer previsões negativas contra o Davi, eu também sofri um pouco do cancelamento, perdi seguidores, entendeu? Até pessoas me chamaram no privado, falaram coisas horríveis. Pra mim, eu acho que isso faz parte da vida, mas aqui a gente tem que entender que é um reality show, daqui a um mês acaba, a vida vai seguir, entendeu? E não tem porque a gente ficar cancelando as outras pessoas, entendeu? Mexendo com a vida das outras pessoas, tá? Porque lá dentro é um jogo, todo mundo tá sendo um personagem, todo mundo tá fazendo seu jogo lá dentro, e depois que acabou, vida que segue, entendeu? É isso mesmo, vida que segue, o BBB vai só até abril, e aí depois, vida que segue, gente. Então, torçam, né, com respeito, sem fanatismo, sem pegar no pé do outro, cada um torce pra aquele participante que quer, né, que você acha que deve ganhar. Cada um tem o seu favorito aí. O Armando, aquela moça que mandou a pergunta sobre o filho da casa do BBB, domingo, hoje, daqui a pouco tem informação do Paredão, como que você vê as energias lá do BBB? Xiii, André, vamos lá, vamos lá, ao BBB, entendeu? As energias de hoje, André, estão um pouco mais negativas, tá? Acredito que o pessoal tá mais apreensivo, tá mais assustado, entendeu? Tá, assim, com medo, né, de realmente cair aí no Paredão, tá bem negativo no dia de hoje. Eu vejo um homem e uma mulher, entendeu? Os dois aí bastante pensativos, bastante negativos, vejo possibilidade também de algum tipo de briga ou discussão hoje, tá? Pode ser aí da virada do dia de hoje pra amanhã, pode ter algum tipo de discussão, mas eu vejo caminhos abertos também, tá? Positividade aqui pra algum tipo de ganho, pra algum tipo de benefício aqui, pra algum dos participantes. Entendi. E fala um pouquinho, então, da Bia Brasil do Brasil, o que você vê pra ela aí? Vamos lá, pra Beatriz, a Bia é o Brasil do Brasil. Olha, deu um pouco de negativo aqui pra ela no dia de hoje, tá, André? É, risco de estar no Paredão, vejo aqui pra ela tomar um pouquinho de cuidado com posicionamentos, falar mais do que pode, entendeu? É, tomar um pouco de cuidado com a forma que ela vai falar, pra ela não se prejudicar. Vejo também, é, aqui, pra ela, ela tem que jogar mais o jogo dela, tá? Eu acredito que, por muitas vezes, ela acaba perdendo um pouco, assim, de o jogo, ela poderia se manifestar melhor, às vezes ela acaba, assim, se contraindo, indo muito pela mente dos outros, por muito pelo que as outras pessoas falam, isso prejudica ela. Entendi, então falta um pouco mais de opinião própria, né? Isso. Posicionamento, não ir pela cabeça dos outros. E será que a gente vai ver a Bia na final aí do BBB? Vamos ver aqui se ela tem chance de ir pra final. Será? Olha, André, tem muitas chances, sim, tá? Ela precisa aí tomar um pouco de cuidado com alguém do sexo masculino, que pode, sim, querer prejudicar ela, querer boicotar ela nessa final. Mas eu vejo, sim, que ela tem chances aí de estar na final. Ela precisa se positivar um pouco mais, precisa usar um pouco mais a esperteza pra que ela consiga aí ter essa oportunidade de estar na final. Tá. E depois do BBB, será que a Bia vai arrumar um namorado? Ela disse que nunca namorou, que é virgem. Tô perguntando porque ela já expôs isso lá, tá, gente? Então, por isso que eu tô perguntando. Se ela não tivesse falado isso lá, eu não ia tocar nesse assunto. Olha, André, eu vejo aqui que vai estar o caminho aberto aí pra ela conhecer novas pessoas, tá? Pra namoro, tá um pouquinho longe pra isso. Mas eu vejo aqui que a vida amorosa dela vai ser bem movimentada. Hum, vai ser movimentada, né? Vai estar famosa, rica, muita gente vai procurar a Bia aí. Então, vamos aguardar. Agradecer o Carlos também que tá nos assistindo, tá fazendo a nossa live ser sucesso. Obrigado, Carlos, por nos acompanhar. Seu comentário aí que você deixou faz a nossa live ser um sucesso também que tá sendo. Agradeço, Carlos. Nossa, vou nem dormir. E todo mundo que tá assistindo, gente. Agradeço, agradeço todos vocês, viu? Muito obrigado. É, que mais, Armando? Vamos falar então da Isabelle, né? Isabelle, o que você vê sobre a Isabelle aí? Então, vamos ver aqui sobre a Isabelle, André. Eu venho aqui no destino dela, na questão espiritual. Olha, pra cá, pra Isabelle, André, deu muita positividade. Muitos caminhos abertos aqui pra ela. Precisa tirar um pouco de uma carga negativa que tá atrapalhando ela um pouco, tá? O mental dela tá um pouco prejudicado. Eu vejo que ela tá querendo se posicionar mais. Tá querendo fazer algumas mudanças. Só que ela tá muito contida, ela tá muito guardando as coisas pra si e tá fazendo mal pra ela, tá, André? Eu vejo também que algumas críticas, algumas coisas que estão falando pra ela, ela tá observando e tá ficando pior do que ela já tá, tá? Então, em vez de ir lá e falar mais coisas no ouvido dela, tem que apoiar ela, tem que dar carinho, tem que perguntar se ela tá bem, pra que ela tire essa energia negativa dela. E será que em algum momento do programa, a Isabelle, ela vai escolher um lado? Porque ela fica com amizade com o povo de lá, com o povo daqui, fica em cima do muro, né, assim, quer jogar sozinha, não fala de jogo com ninguém. Será que ela vai escolher um lado? Ah, eu tô do lado de vocês, vou jogar com vocês? Ou vai ficar assim o programa inteiro? Olha, André, eu vejo aqui que ela não é de ficar de grupinho, tá? Ela não é de grupinho, mas eu vejo aqui muita positividade pra ela. Eu vejo que ela tem sim chance de mudar esse jogo, eu acredito que ela vai ter que fazer algumas alianças, mas não necessariamente ela vai jogar em grupo, tá? Tá, então pode fazer mais alianças, mas não jogar em grupo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, fala um pouquinho então da Raquel, que tem o poder coringa de hoje, planta faz isso? Olha, a Raquel hoje, André, ela tá um pouco negativa, tá? Ela precisa pensar melhor naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela vai, na forma que ela vai jogar, tá? Deu muita positividade pra ela crescer, pra ela ter mais, aparecer mais no jogo, né? Ter um pouco mais de visão aí no jogo, porém também eu vejo que um homem também prejudica muito a Raquel por conta de colocar coisas na cabeça dela, tá? Pode acabar prejudicando o jogo dela, pode acabar fazendo aqui com que ela seja até vista como falsa, como algo manipulado, tá? Uma pessoa aqui manipulada, tá? Nesse caso. Então, tomar um pouquinho de cuidado pra ela não se prejudicar. Entendi. E fala um pouquinho do Lucas Buda, o que você vê pra ele aí? Vamos ver aqui sobre o Lucas Buda. Olha, caminhos abertos aqui pra ele, tá? A positividade tem possíveis chances de ganhos aqui pra ele, tá? Tomar um pouco de cuidado com posicionamentos, com brigas, com discussões. Isso pode prejudicar ele um pouco, mas deu possibilidade, deu chance aqui de ele ir longe aí no reality show, tá? Então, Buda pode ir um pouco mais longe aí. E vamos agradecer também Vitor Neri. Vitor Neri, obrigado pelo seu comentário. Você faz nossa live ser um sucesso, porque cada vez que você comenta, mais pessoas chegam na nossa live. Obrigado, Vitor Neri, por fazer nossa live ser um sucesso, tá? Vendo o seu comentário aí e por todas as pessoas que comentam. O que mais que eu não perguntei, Armando? Fala um pouquinho da Fernanda, né? Que tá estressadona porque tá no monstro, né? A cara dela dá até medo. Olha, André, hoje ela tá mais positiva, tá? Hoje eu acredito que ela tá um pouco melhor aí, mas ela pode estar um pouco estressada, um pouco de mau humor, tá? Tem chance, sim, de ela ter algum tipo de briga, algum tipo de discussão, tá? Mas eu vejo aqui que aparentemente ela tá indo bem no jogo, tem possibilidade longe aí na casa, mas ela tem que se movimentar mais. Tava na hora dela sair daquele quarto, nem que fosse pra tomar uma punição, mas deu positividade aí pra ela, deu caminhos abertos. Precisa continuar assim, tem que sair daquele quarto lá. Boninho, deixa ela uma semana aí no monstro. Ela morre. Agora ela teve que sair do quarto obrigada, né? Já que não saiu por bem, saiu por mal aí. Sim. Fala um pouquinho da Pitel, Armando. A gatinha, gatinha ou gatinho? É gatinha. Essa, pessoal, é a Gretchen, tá? Ah, tá. A Gretchen você já mostrou. Tchau. Bem gatinha ela. Sobre a Pitel, Armando, o que você vê pra ela? Então vamos ver sobre a Pitel, né, André? Vamos ver aqui pra ela. Olha, caminhos abertos pra ela, tá, André? Muita positividade pra ela. Tomar um pouquinho de cuidado com questões aqui da forma que ela vai se posicionar, algo que ela vai falar pode prejudicar ela. possibilidade, sim, de estar ou nesse ou nos próximos paredões, tá, André? Mas deu muita chance de ela estar no próximo, nesse paredão ou no próximo. Tá. E sobre a Giovanna, líder? O que você vê da Giovanna aí no BBB? Tomar um pouco de cuidado com aquilo que ela vai, da forma que ela vai jogar, tá? Da forma que ela vai jogar. Tá um pouco negativo. Eu vejo alguns problemas, tá, aqui pra ela, referente ao jogo. Ela pode ser mal vista aqui fora, referente à questão dos posicionamentos dela. Também vejo ela arrumando algum tipo de briga ou discussão dentro da casa. Hum, tá. A Maria Vitória, diz que é do Amazonas, ela diz que tá torcendo pra Raquel e pra Giovanna na final do BBB. Existe a possibilidade das duas estarem na final? Ela perguntou. Será? Sobre quem, André? Desculpa. Raquel e Giovanna. Ela diz que gosta das duas. Se tem a possibilidade das duas estarem na final do BBB. Um pouco mais de dificuldade, tá, André? Um pouco mais de dificuldade pra elas estarem aí na final. Entendi. Então vai ser difícil aí. Deixa eu ver quem mais eu não perguntei. O MC Bean. O que você vê pro MC Bean? Olha, pro Biladem aqui, eu vejo que ele tem que tomar um pouco de cuidado com as formas que ele vai se posicionar. Eu vejo aqui ele tendo bastante críticas, tá? Sendo visto como falso. Sendo visto aí como fofoqueiro, tá? Essa semana pode prejudicar bastante ele nesse sentido, tá? Pra questão do paredão, eu vejo aqui que ele é um nome fraco pro paredão de hoje, tá? Mas deu possibilidade pros próximos paredões pra ele estar. Tá, então o MC Bean pode ir pros próximos paredões. Keila Maria diz que é de Manaus também. Legal. Tem uma pergunta aqui, Armando, da Lica CM. Ela colocou o seguinte. Você vê nesse último mês de BBB, né? Agora a gente tá nas últimas semanas do BBB. Alguma forte mudança entre ele nas amizades? Pode ter uma reviravolta aí entre amizades? Amizades se desfazerem? Alguma briga muito forte, né? Como já teve? Uma mudança de favoritos? Expulsão? Você vê uma reviravolta aí no BBB? Nesse sentido? Tá, vamos lá. Sobre o Bilad, hein, André? Eu vejo aqui que a única pessoa que realmente ainda vai continuar como amiga dele é, de fato, a Fernanda, né? Eles tiveram a produção agora nesses últimos dias. Isso pode ser um pouco mais positivo pra ele. Eu vejo sim uma possibilidade, André, de mudanças ainda essas semanas. Pelo menos mostra aqui possibilidade de duas semanas pra ter uma grande reviravolta no jogo, tá? Reviravoltas aí que podem mudar todo o foco do jogo. Pode mudar totalmente os favoritismos aí do jogo. Isso pode ser muito bom aí, tanto pro BBB, né? Pra audiência deles, que é o que eles mais esperam. E também pro jogo aí, pode dar uma reviravolta aí bastante positivo. Agradecer também, Regineide. Obrigado, Regineide, pelo seu comentário. Você comentando aí, você faz nossa live ser um sucesso. Então, obrigado, Regineide Pereira, por comentar. Porque cada vez que as pessoas comentam, mais pessoas entram na nossa live. Agradeço a Regineide Pereira e todo mundo que tá nos assistindo. Obrigado, viu, gente, por comentar. Eu gostei do comentário dela. Eu achei até legal ela me chamar de chato. Ela colocou chato. Eu não sou chato, eu sou insuportável. Ela dá engajamento pra gente, ela faz a gente alcançar mais pessoas. Tem que agradecer, Regineide Pereira. Obrigado, Regineide. Bota mais comentário aí, Regineide. Obrigado. Ô, Armando, expulsão. Você falou que pode ter, você vê isso ainda? Sim, André. Muito positivo ainda pra uma expulsão, tá? Deu uma possibilidade de um final de ciclo aqui. Pra tá acontecendo. Eu vejo que pode ser em breve. Pode ser algo de algumas semanas aqui. Pra acontecer aqui essa expulsão. Deu muita positividade. E vai ser algo aí que vai mudar os rumos aí do reality show. E briga feia, assim. Vai ter ainda uma briga bem feia, daquelas feias, assim, de parar tudo? Olha, André, vai ter brigas aí que podem, sim, movimentar bastante o jogo, tá? A possibilidade de ser algo de bastante xingamento, de bastante, assim, negatividade lá dentro do reality show. Algum tipo de crítica, algum tipo de xingamento, algum tipo de agressão, sendo ou física ou verbal. Então pode ter agressão aí, ou física ou verbal, tá bom? Então, vamos ler mais comentário aqui, gente. Calma aí, gente. Vamos por parte. Vamos esperar o paredão ser formado. A gente pergunta quem sai, tá? Uma coisa de cada vez. Hoje vai formar. Aí, na live de amanhã, a gente vai falar quem vai sair, né? Pra gente não ir por partes, tá? Keila Maria mandou pedir um oi. Um oi, Keila Maria. Pra todo mundo que tá assistindo, tá? Tem muitos comentários. Maga Maia, sucesso pra vocês. Obrigado, tá? Todo mundo que tá nos assistindo aí. Hoje tá passando muito rápido aí. Não dá pra falar o nome de todo mundo, tá? Mas sempre que dá, eu falo o nome de todos que eu tô vendo os comentários, tá? Armando, fala um pouquinho sobre Lady Ellen, né? Não perguntei hoje. O que você vê pra Lady aí? Olha, Lady Ellen, André, tá um pouco negativa aqui, referente a esse paredão, tá? Deu sim uma positividade pra ela estar aí entre esse paredão. Acredito que ela pode ser aí uma boa opção de voto ou ser puxada aí por alguém pra tá fazendo parte desse paredão. Vejo que tá um pouco negativo aqui pra ela. Fala que é uma positividade na questão dos aliados. Ela tem pessoas aí, querendo ou não, que estão a favor dela. Mas ela pode se prejudicar um pouco nos próximos dias. Tá. Hoje a Lady Ellen falou lá na casa, não sei com quem, lembro com quem ela tava conversando. Ela falou que ela acredita que a final vai estar o Davi, a Bia e a Pitel, né? E você vê essa possibilidade de estarem os três aí na final e ela acha que a Pitel ganha o BBB. Ela falou, se a Pitel sair antes, ela vai apertar o botão e sair. Ela espera que a Pitel esteja na final. Olha, André, deu sim uma positividade pra questão de... Bom, é uma possível chance, assim, desse pessoal ir pra final, tá? Mas um desses três aqui pode não estar. Tá, então tem a possibilidade desses nomes estarem na final, mas um deles não vai estar. Provavelmente deve ser a Pitel, né, que não vai estar, eu acredito, né? Falou, ele falou da Giovana Pezinho, da Raquel. A Islã perguntou da Vanessa se essa entrevista do Fantástico vai ser cancelada por essa entrevista. Não, não, pelo contrário. Vejo aqui que isso vai melhorar muito a questão da fama dela. Como eu falei, ela tá numa fase, tá num processo de se redimir, de redenção, de um descancelamento. Então, tudo que ela for fazer agora é planejado pra que haja esse descancelamento, tá? É uma jogada de marketing, pode ser. Mas vai ajudar ela, vai ser favorável pra ela. Eu vou tocar. Tá bom. E fala sobre o Davi, o Armando. Já, já começa a nossa live com o Tiago, tá? Já tá acabando com o Armando, daqui a pouquinho começa com o Tiago. Fala com o Davi, Armando. Já tá animado aqui, já tá animado aqui do lado, André. Fala pra ele ficar pronto aí, acabando aqui, eu vou tomar água e já começa. Já se apronta aí, viu, cara? Já se apronta? Daqui a pouco é você. É, vamos lá. Então, vamos ver aqui sobre o Davi, né? Queridinho aí do público do BBB. Vamos ver sobre o Davi. Será que ele vai ganhar? Vamos ver aqui o que as cartas revelam pra ele. Olha, positividade aqui pra ele, tá? Caminhos abertos. Fartura. Algo de muito bom na parte de trabalho, financeiro, profissional pra ele, tá? Aparentemente, ele tá bem. Tomar um pouco de cuidado com os pensamentos dele na questão, né? No mental, tá? Mental dele tá um pouco negativo. O mental dele tá um pouco negativo. Fala também pra evitar brigas e discussões. Algo que possa prejudicar ele nos próximos dias, tá? Tomar um pouco de cuidado também com os aliados dele. Algum dos aliados pode se voltar contra ele. Olha só. O Aislam perguntou se a Yasmin vai assinar com a Globo mesmo, porque hoje saiu uma notícia que a Globo pode estar interessada na Yasmin pra fazer alguma coisa, né? Você vê a Yasmin assinando o contrato com a Globo pra fazer alguma coisa? Olha, no momento tá negativo, tá, André? Eu vejo aqui possibilidade de ela fazer alguma coisa referente à beleza, comerciais. Eu vejo muita positividade pra isso, tá? Se houver, de fato, essa proposta vai ser algo mais pra frente. Tá, então mais pra frente. Então pode ter a possibilidade. Sobre o Matheus, Armando, não perguntei hoje. Matheus, positivo pra ele, tá? Vai ter uma grande responsabilidade no dia de hoje, tá? Porém, eu vejo aqui ele um pouco negativo na questão mental, tá? Vejo aqui uma proximidade dele a mais aí com a Isabelle, mas que pode ser um pouco mal vista, tanto pelo público quanto pelas pessoas que estão lá dentro. Hum, tá. E sobre a Alane, o que você vê da Alane? Sobre a Alane, André, no dia de hoje ela tá bem negativa, tá? Bastante prejudicada aqui na questão espiritual dela, bastante negativa. Deu uma possibilidade, deu uma possibilidade de uma melhora pra ela, tá? Nos próximos dias. Fala também pra ela tomar um pouco de cuidado com desavenças dentro da casa. Hum, tá. O Armando, o paredão de hoje, né? A Giovana parece que ela falou que vai indicar a Bia. Só que até a noite pode mudar de ideia ou não, né? Você vê aí que ela vai indicar a Bia mesmo? Então, André, pra minha previsão eu ainda continuo que ela pode indicar a Bia, tá? A Giovana, eu acredito que ela indica a Bia, deu muitas chances pra isso. Eu acredito que ela tava muito indecisa entre a Bia e a Alane, né? Mas eu acredito que ela vai na Bia, eu muito mais positivo pra isso, tá? Eu tenho falado também, eu acredito que foi na live de ontem, que o Matheus poderia dar imunidade aí pro Davi, né? Pro Davi, caso ele tiver que escolher a imunidade, ele daria ao Davi. Porém, essa imunidade pode ser vetada pelo poder da Raquel, né? Que ganhou o poder do Coringa. Então, ao mesmo tempo que o Davi pode dar essa imunidade aí pro Davi, ao mesmo tempo o Davi pode perder essa imunidade por conta do poder da Raquel. Eu duvido muito que ela não vá usar, né? Tem a possibilidade de ela usar ou não, se ela quiser. Eu duvido muito que ela não vai usar. Entendi. Jéssica, a Pitel e a Fernanda, ele falou, eu perguntei, tá? A Fernanda e a Pitel. Eu perguntei de todo mundo, né? Não esqueci de ninguém. É isso mesmo. Falando da prova do paredão de hoje, acho que tudo foi falado, né? Do bebê. Então é isso, Armando. Vamos encerrar aí, né? Tá aí, então vocês conferiram as previsões trazidas pelo Bruxo Armando. Deixa seu comentário aqui embaixo. Sigam ele no Instagram, é arroba bruxoarmando, pra acompanhar outras previsões também. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, ativa as notificações. Dá seu like, deixa seu comentário aqui. E segue lá no Instagram, esse que tá na tela. Arroba André Pontes. Espero você por lá, hein? E sigam também o arroba colunadatv, que tem outras informações também. E acesse o nosso site, é o colunadatv.com, que também tem outras informações. Então eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Pra você não perder, é só ficar ligado aqui no nosso canal. Então eu volto já já com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí. Até já. E aí E aí